Fala tio Chico, beleza? Rodrigo Amaral, Sorocaba, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Bora! Tio Chico, eu quero só te agradecer pelo serviço que você presta aí no YouTube, ajudando o pessoal aí a escolher moto, tomar decisões conscientes sobre as motocas aí que a gente tanto ama e eu queria falar que eu tenho uma moto, uma Titãzinha 2002, varetada, que eu uso só para me deslocar de um serviço para outro, né? Porque eu sou vigilante, além de eu trabalhar à noite, eu trabalho de dia em outro serviço, então eu meio que desloco de um serviço para o outro aí. E eu ia entrar no financiamento, ou pior, eu ia ser um trouxa, porque eu ia entrar num consórcio. Aí pesquisando sobre consórcio, eu encontrei o seu canal. E desde então eu comecei a maratonar os seus vídeos. E cara, você não tem a noção de como o seu trabalho é importante para a gente consumidor. Eu era um ignorante, cara, e eu queria ver aquelas opiniões que viessem de encontro a mim. Mas graças aos seus vídeos, hoje eu não entrei num consórcio, hoje eu estou conseguindo guardar um dinheiro, e eu estou, daqui dois anos eu quero aí pegar uma CB500X ou uma provável Versys 400 aí, ou até mesmo a Dominar 400. É só mais um relato aí para dizer o quanto você é importante aí. Continue com esse trabalho, beleza? Um abraço e fica com Deus, cara. Continue seu trabalho que é de extrema importância para a gente. Abraço. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo reconhecimento. Eu fico muito feliz. Eu sei do trabalho que eu tenho aqui, das dificuldades que eu tenho. Mas é muito bom saber que, pelo menos, está ajudando algumas pessoas. Esse meu trabalho aqui está ajudando. Porque não é fácil, cara. Não é fácil tentar mudar o conceito de algumas pessoas em relação, principalmente, ao consórcio. Muita gente não entende, muita gente não quer entender. Infelizmente, o brasileiro não tem uma educação financeira. O brasileiro não quer também procurar se informar. Ele acredita que algumas situações, como consórcio, é a melhor forma para poder adquirir um bem. Mas a gente, em momentos não tão críticos quanto esse que a gente vive agora, de inflação alta, a gente acabava acreditando, e eu também acreditei, até 2020, eu acreditava que consórcio era uma boa forma para poder adquirir um bem. E, depois disso, quando a gente vê na instabilidade de uma economia como está a nossa, a gente percebe que o consórcio é a pior forma para você adquirir um bem. Porque as parcelas aumentam de acordo com o bem de referência. Principalmente consórcio de Honda, consórcio Honda, consórcio Yamaha. Que hoje, no ano 2022, houve recorde de vendas. Nunca se vendeu consórcio nos últimos 10 anos. Por quê? Porque as pessoas não se informam. E muitas delas acabam caindo em conversa de vendedor de consórcio ou de empresas que enganam. As pessoas não leem nem o contrato do consórcio para poder entender. Infelizmente, muitas acabam entrando no consórcio e descobrindo o meu caramba, falando, caramba, velho, eu já estou no meio do consórcio e agora? Agora você tem que ir até o fim. E a prestação começou 300 reais, hoje o cara está pagando quase 500. E aí, depois é que pesquisa sobre consórcio e vê o quanto foi trouxa. E eu sou um trouxa em reabilitação. Porque eu fiz consórcio em 2019, em 2020 eu perdi o emprego, não pude mais pagar, fiz dois consórcios. Eu sou um trouxa elevado ao quadrado. Então, eu só vou receber o dinheiro em 2024. Foram 14 meses pagando consórcio, achando que era a melhor coisa. Ao invés de eu ter pego o meu dinheiro e aplicado. Esses 14 meses eu podia tirar o dinheiro a hora que eu quisesse. Se eu tivesse aplicado o dinheiro. E eu não estaria com o dinheiro preso. Fora o valor que o consórcio vai tirar a cada mês da taxa de administração. Que ela está lá tirando todo mês. No final, os 14 meses que eu paguei, eu só vou receber provavelmente metade do que eu gastei no consórcio. Porque eu vou ter que pagar a taxa de administração e ter outros valores que vão sendo comidos. E aí, o meu trabalho aqui... Sabe o que acontece? Olha o que eu recebo aqui. Eu vou colocar um áudio. Mesmo correndo risco de... De ter algum problema aqui no YouTube. Mas eu vou colocar para vocês entenderem. É engraçado. Isso que vocês vão ouvir agora. Isso aqui foi uma pessoa que me mandou... Obviamente que eu sei o número da pessoa. Sei tudo. Inclusive o infeliz que me mandou esse áudio. Ele tem tudo dele aqui, cara. O cara é doidão. Mas é isso mesmo. Para você ver o quanto eu estou desestabilizando esse mercado que deveria ser proibido no país. Deveia ser crime vender consórcio. Deveia ser proibido. Porque o peão, o cara que é ignorante, o cara não lê o contrato. Ele não sabe o que ele está se metendo. Ele está cavando a própria cova. Porque ele vai gastar não sei quanto e depois ele vai chegar e vai dizer, cara, eu não consigo mais pagar. Porque as motos estão aumentando a cada 90 dias. E é só você olhar quanto foi que a Honda aumentou o valor das suas motos em janeiro. E quanto está hoje. A cada 90 dias está tendo aumento de moto. A cada 3 meses tem aumento de moto. Faz aí as contas até o final do ano. Quantas vezes aumentou? E quanto aumentou? E vai bater lá no valor do boletão do cara que está no consórcio. Por quê? Porque o bem de referência que é a moto, quanto mais aumentar, mais vai bater no valor da tua prestação. E você quer saber o pior? Mesmo que você seja contemplado ou contemplada, você vai continuar pagando por um veículo zero. Enquanto estiver no consórcio. Por quê? O seu veículo vai desvalorizar, mas você tem que pagar no boletão lá o valor de um veículo zero. Por quê? Porque tem outros no grupo que também precisam ser contemplados. E não é porque você foi contemplado ou contemplada que você vai pagar menos. Não. Você vai tirar a sua moto, seja no início, no meio, não importa. Mas você vai continuar pagando o boleto referente a um veículo zero. Mas o teu está desvalorizando a cada mês. E aí sabe o que acontece? O meu trabalho funciona. Está dando certo. Eu estou tirando muita gente dessa porcaria que é o consórcio. Você sabe o que acontece? Ó. Presta atenção. Ó. Bom, eu ouvi o teu vídeo aí, chamando quem faz consórcio de burro, de idiota, de um monte de coisa, né? Mas só para te dar algumas explicações, na realidade o consórcio não fica na administradora. As pessoas fazem consórcio porque elas estão fugindo dos juros altos de financiamento. Mentira! É porque elas acreditam que estão pagando menos. Aí você vê como esse senhor, ele começa manso, né? Presta atenção. Presta atenção. Esse senhor é vendedor de consórcio. Ó como ele começa mansinho. E aí vai levantando, vai ficando nervoso. Vai virando o sargens. Ele vai virar o super sargens. As pessoas fazem consórcio porque elas estão fugindo dos juros altos de financiamento. Surpresa! É o consórcio todo mês, quando o dinheiro que entra, ela distribui para a administradora. Então, segundo lugar, o dinheiro não volta, tá? No final do plano. Ele pode voltar através de sorteio. É lei do Banco Central. Mas tu não conhece as leis, né? Tu não sabe como é que funciona. Porque você bateu o curiri. Segundo, terceiro, consórcio não é para quem não tem dinheiro para pagar. Não consegue pagar. Você pagou um ano, você não tem dinheiro, tá? Então, não é para quem não tem dinheiro. O cara que não tem dinheiro nem para pagar um consórcio que não trabalha com juros, tem que andar de bicicleta, né? Então, assim, ó. Se é um merda, se é um bosta, se é um desgraçado, chamar um monte de gente de burro, se é um pobre coitado, tá? Se é um mente curta que fala um monte de bobiça num canal do YouTube, se é um coitado. É isso que você é. Se é um merda, se é um bosta. Então, assim, ó. Tem muita gente que faz consórcio. Ao contrário de você, seu merda. Adquire muita coisa, tá? Então, se você não consegue nem pagar um consórcio, então tu tem que se ferrar mesmo. Tem que se ferrar, seu palhaço. Tá? Eu vivo a minha vida com consórcio e nunca ganhei ninguém. Agora, uns trouxas igual a tu que não tem dinheiro para nada, tem que se ferrar mesmo. Tem que se ferrar. Entendeu? Entendeu? É isso que um vendedor de consórcio pensa de você. Esse cara vende consórcio, tá? Ele vende consórcio. Eu tenho aqui porque eu estou falando que ele tem aqui no perfil dele. O negócio dele. Investimentos, imóveis, venda de crédito, empréstimo, financiamento ou consórcio. Veículos, empréstimo, financiamento e consórcio. Ele vende consórcio. Então, para você ver, você que está me assistindo, é assim que um vendedor de consórcio pensa de você, ó. Presta atenção, ó. Vou botar de novo. Então, não é para quem não tem dinheiro. Segundo, terceiro, consórcio não é para quem não tem dinheiro para pagar. Não consegue pagar. Você pagou um ano, você não tem dinheiro, tá? Então, não é para quem não tem dinheiro. O cara que não tem dinheiro nem para pagar um consórcio que não trabalha com juros, tem que andar de bicicleta. Entendeu? Se você é um lascado, não tem dinheiro para pagar consórcio, você tem que andar de bicicleta, você é um lascado mesmo. É. Aí, ó. Então, assim, ó. Se é um merda, se é um bosta, se é um... Enfim, aí no final, o que ele faz aqui? Então, tem que se ferrar mesmo. Tem que se ferrar. Então, se você não consegue nem pagar um consórcio, então, tem que se ferrar mesmo. Tem que se ferrar, seu palhaço. Você entendeu? É o que ele pensa de você. Na hora de você assinar o papelzinho lá, ele acha isso aí de você. O vendedor de consórcio, ele pensa isso. Tá aí, ó. Continua fazendo consórcio, indica para os amiguinhos. Vai lá. É isso que o vendedor de consórcio pensa de você. Eu tô adorando. Porque eu tô conseguindo tirar muita gente de ser trouxa. De entrar no consórcio. Vamos continuar. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.